Um coração me procurou, indeciso ele me encontrou Dialogou, me convenceu, perguntou se eu queria ser seu Ser seu amigo e seu seguidor, seu missionário e seu pregador Quase não acreditei, não merecia, mas aceitei Não merecia, mas aceitei O coração que me chamou, compreendeu minha hesitação Dialogou, me incentivou, foi mostrando que é vocação Vesse meu mestre, meu professor, me incentivando a ser pregador Sei que eu ainda não sei, mas pouco a pouco aprenderei Mas pouco a pouco aprenderei O coração que é Jesus inundou meu caminho de luz Não me enganou, me preveniu, que o caminho tem dor e tem cruz Mas prometeu não me abandonar, se eu lhe perdir e se eu confiar Se eu não parar de aprender Na sua graça, eu hei de crescer Na sua graça, eu hei de crescer